Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e hoje eu vou ter o prazer em apresentar essa excelente oportunidade para vocês. Vamos lá? Este é um apartamento decorado, mais um projeto do Grupo Eco, uma construtora que está investindo bastante aqui na região, com projetos únicos e sensacionais. Este aqui é um apartamento de três dormitórios, com três suítes. E duas vagas de garagem. Vamos conhecer mais um pouquinho dele? Aqui é a sala. Vocês notem que foi feita toda essa integração entre a sala de TV e sala de jantar. E aqui é a cozinha. Eu adoro esses projetos, onde a gente tem essa interação dos ambientes. Traz um aconchego bem bacana para o apartamento. E notem aqui como ficou legal essa interação também com a varanda. Então aqui é um ambiente excepcional para você recepcionar seus familiares, seus amigos, enfim. Notem cada detalhe deste projeto. Um detalhe bem bacana é que a Eco fornece esse suporte, tanto na arquitetura, quanto na execução e entrega de um projeto como este. Mas, se vocês tiverem interesse, aqui é a sala, uma sala bem espaçosa. Uma sala sensacional. E essa integração ficou fantástica. Aqui ao lado, temos um lavabo. Espaço do lavabo. Aqui, temos onde seria uma das suítes. Aqui foi feito um escritório. Notem que projeto excepcional do Grupo Eco. Esse projeto, ele fica aqui na Vila São Francisco, onde está sendo feito um investimento muito alto, tanto na infraestrutura, quanto em cada projeto que a Eco vem lançando. Então, é uma excelente oportunidade de aquisição e valorização do seu patrimônio no futuro. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem, digam o que vocês estão achando desse belíssimo decorado. E se inscrevam no canal. Será um prazer em tê-los aqui. Aqui o espaço de uma das... Da segunda suíte. Notem que é um quarto bem espaçoso. Aqui, com este armário. É uma planta bem bacana. Aqui, mais um banheiro. Nesta suíte. Aqui no corredor com espaço, você está fazendo este armário. Para apoio para os quartos. E aqui, a suíte principal. Eu vou entrar no espaço aqui, tanto com armários deste lado, quanto em frente. O bacana desses projetos de decoração é que eles trazem uma visão bem legal de como vocês podem estar projetando, executando o seu próximo imóvel. Aqui é o banheiro. Aqui com o piso marmorizado, que está bem em alta. Algo bem legal, tanto o piso quanto o azulejo. E aqui, a sua suíte. A suíte do casal. Bom pessoal, este foi mais um decorado que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.